Fala aí Flyers, tudo na paz? Edmundo da Fly Distribuidor aqui Tô aqui hoje com a frontal do Galaxy A10s Essa aqui ela é paralela Mas de boa qualidade, tá vendo? Vou mostrar pra vocês Tela da boa mesmo Aquela que você pode colocar sem medo E confiar E nós vamos fazer um teste aqui, deixa eu soltar a película dela Tá vendo? E eu tenho um Galaxy A10s aqui também com a tela original A gente vai fazer agora É a hora da verdade, fazer um teste aqui Qual que é a senha? Pra ninguém descobrir sua senha Pronto Essa aqui é a tela da A10s original No aparelho, instaladinha Vidro trocado pelo aquele Rapaz que eu comentei no vídeo, é o Júlio Vamos abrir ela aqui na parte branca então Pra gente ver aqui Deixa eu achar a calculadora Pra vocês verem o branco da tela Esse aqui é o branco da tela original Dá pra vocês verem aí, tá vendo? Ó Top, né? Tá linha chique Então vamos lá Agora eu vou Desligar ele aqui Ele é meio chatão, ele só desliga com a digital O celularzinho aqui Vamos lá A gaveta de chip dele é onde? Aqui Vamos tirar a gavetinha de chip dele Pra não danificar Opa, já era O chip já foi pro aço Queimou O dono do celular tá do meu lado aqui, ó Tá aqui observando Com medo de eu destruir o celular dele Eu falei que eu vou quebrar a original Por uma paralela pra ele Vou abrir ela aqui Eu ia falar pra vocês que é facinho de abrir Mas vocês tão vendo que eu tô apanhando da tampa aqui, né? Tampa dele, ó É só encaixada Deixa eu terminar de abrir aqui Ó, como é que faz pra abrir essa tampa aqui, ó O legal é que você vai abrindo um lado e ela vai tampando o outro Então você abre aqui, ó Com muita dificuldade você abre um lado e ela fecha o outro E tenta levantar Vamos lá Aí levantou Eu já usei esse aparelho pra um vídeo uma vez Fiz um vídeo dela Como abrir a tampa Tem aí no canal Pronto, ó Soltou aqui Certo? Abriu, ó Olha como é que faz assim abrir ele Vem aqui, ó Tá livre Leve e solto Vamos só pegar agora aqui E soltar a plaquinha De cima É uma proteção que ela tem aqui Para os flex dela Vou soltar aqui Soltou Tirou essa proteçãozinha, ó Tá bem colada, tá vendo? Tirou ela, tem acesso à frontal Tá aqui, ó O flex da frontal tá aqui A gente tira o flex da frontal Coloca ele aqui Conecta a frontal nova nele E bora ligar pra ver Só ver onde que é o power dele Power dele é o Que é o único que tem do lado aqui, né? Tô viajando Vamos lá, tá ligando, ó Vocês viram? Essa frontal é daquele estilo de frontal Que a gente fala que é incel Deixa eu passar pra vocês verem Ela não é o LED nem o LED A original e a paralela também São o mesmo estilo de frontal, tá? Pode ver que ela tem uma cor muito bonita É uma cor bem Vibrante É uma cor bem clara, né? É diferente das paralelas Que a gente pega aí nos vídeos Que a gente faz de vez em quando Deixa eu virar aqui pra vocês verem Essa tela, ó Ela tem o princípio de LCD, tá? Igual eu sempre falo pra vocês Tem esse flexzinho aqui, ó Tem uma barra de LED aqui Que joga a luminosidade pra dentro da tela Que é dissipada pelos filtros aí Ela é colocada, né? Cada uma no seu lugar Para os filtros Deixa eu desvirar ele aqui Então vamos lá Vamos desbloquear o aparelho Pra gente ver Nossa Top a tela, né? Pegou agora de primeira Pegou A gente tentou testar nas outras Não deu Não é outra vez que ele veio aqui Agora deu certo Vamos lá Deixa eu só baixar a barrinha Aqui Deixa eu esperar ele ligar Que tá carregando, né? Acostumado? Pegar, já ligar Já começar a mexer em tudo Vamos lá Tá vendo aqui, ó Tá carregando Vamos aguardar alguns Alguns instantes Carregou Vamos lá Aí, opa Carregou a barrinha aqui, ó Brilho máximo Ela tá Vamos colocar no brilho mínimo Ah, tá Essa tela aqui Tem que fazer isso aqui, ó Tem que tá encostada Quer ver, ó Isso Pera e volta Aí Vamos lá Brilho máximo Ó Pra vocês saberem aí Como é que funciona Tem um segredo nessas telas Essas telas novas O aterramento dela É a carcaça O chassi Então se eu não encostar Essa lata dela no chassi Ela não funciona o touch Tá vendo? Tem que ter Tem essa manhinha também É cheio das frescuras, né? Bom, vamos abrir aqui Deixa eu Aumentar o brilho aqui Aumentou já Não adaptava certinho Agora vamos lá na calculadora Toda vez que você quiser achar um aplicativo Se não achar ele direto Digita ali no cal Que ele aparece Ó Esse aqui é o branco Da paralela Tá vendo? Ele é um pouquinho mais Um pouquinho menos claro Na verdade, né? Mais escuro que seja Do que a original Tá? Mas é bem aceitável Dá pra usar tranquilamente Não é aquela diferença gritante Igual tem a muitas telas Que eu mostro no canal aqui Aqui embaixo Se você olhar Tem um pouquinho de Uma luz um pouquinho mais fraca É o efeito do LED Mas é coisa que também passa, viu? Então pra quem tá Querendo trocar sua tela Ou já trocou Tendo a dúvida De ser paralela Original É só ver as comparações De uma pra outra Que você vai conseguir perceber Ó, as duas Uma do lado da outra Só que eu tenho que virar ela aqui Não consigo deixar ela Na mesma posição Porque o flex é curto Mas as telas Ó, são muito parecidas, tá? Você não consegue nem Perceber Se você não tiver É... Com a paralela Com as duas à mão Você tem que estar com a original E paralela pra comparar Se tiver só com um ou só com outra Dificilmente você vai perceber Sem desmontar o aparelho Sem comparar Né? Com os detalhes Que a gente falou aqui Beleza? Então é isso aí Vou pedir pra vocês Se gostaram Curtir, né? Dá um like aí Compartilhar Se inscrever no canal Pra gente fazer crescer A meta é um milhão Estamos quase chegando lá Ok? Um abraço e até mais